Do diretor Robert Wise, uma das grandes obras cinematográficas. Helena de Troia, com Rossana Podestá, Brigitte Bardot, Stanley Baker e grande elenco. Troia era próspera e acabou por dominar um conhecido estreito de Dardanelos. Guardada por grandes muralhas, a nova cidade era um abrigo impenetrável. Você fala em traição. Tal como você, mas sejamos realistas. O maior exército da Terra perdeu a sua guerra. Helena de Troia, em versão Full HD, na sua quinta clássica, a partir de meia-noite.